Eu vou brincar com eles. Puxe o que que está. E eu tive uma ideia. Não, então vamos jogar a Altinha. Vocês falam que vocês são as Jainhas do Altinha, né? Vocês são boas mesmo, né? Então vai. Nossa, menino. Caraca, Vini. Tênis, já. Tô de tênis. Tênis, já. Tô de tênis. Tênis, já. Tênis, já. É, meu, tá precisando. Vai. Não, não. Calma aí, calma aí. Mariana, né? Foi só por causa do espaço, tá? Tá bom. Gente, gente, calma. Olha quem tá chegando aí. Oi, Pedro Paulo. Oi, Pedro Paulo. Oi, gente, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem com você? Como é que vocês estão? Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Posso ir em algum vocês? Não. Ah, e aqui já fechou o Altinha, já fechou o Quatro. É, é porque tipo assim, a gente tá jogando aqui, e aí não tem espaço pra você, entendeu? Exato, né? A gente tá brincando aqui sozinho. Pode o Quatro, pessoal. Tendo que eu tô vendo, tem espaço. Não tem. Não tem? Ah, olha. A gente tá brincando aqui sozinho, mas a gente brinca outro dia. Outro dia. Ai, tá bom. A gente chama ele lá, né? Isso. Valeu, valeu. Olha, a gente vai brincar outro dia, entendeu? Vamos, mano. Tem algum programa pra você? Eu gostaria muito de brincar com vocês agora, mas é que vocês não querem. Você sabe jogar bola? Você sabe jogar bola? É, mostra pra gente aí. Faz mais embaixadinhas. Não, faz mais embaixadinhas. Faz mais embaixadinhas. Embaixadinhas, deixa ele tentar. Vamos ver se é bom mesmo, Nils. Vamos ver se é bom. Vai. Mostra pra gente. Ó, você não é muito bom jogando não, hein? Achei você muito ruim. Pelo que eu tava vendo, vocês também não são muito bons, mas... Ah, mas é isso aqui. Ó. Nem ele sabe, tá vendo? Nem ele sabe. Mas ó, Pedro e Paulo, vai lá. Depois a gente se fala, tá bom? Eu acho que tá matando o cara. Valeu, valeu. Tamo junto, tamo junto. Valeu, então. Depois a gente se fala. Beleza? Tchau. Pô, toda vez que ele vem pra cá, ele quer brincar com a gente. A gente já consegue ficar sozinho aqui. Sério, ele estraga todas as nossas brincadeiras, cara. Não tem como. É muito chato. É muito chato. Vamos continuar jogando a gente aqui? É melhor. E deixa ele pra lá, ele vai pra casa. Cara, mas tipo assim, fala. Eu acho meio estranho esse ref de novo. Não, ele sempre quer brincar com a gente, né? É, ele sempre quer ficar brincando aqui. Ele deu uma sumidinha, né? Tipo... É, ele sumiu, mas toda vez ele quer vir aqui brincar com a gente e tal. Eu não acho que, tipo, é uma coisa que ele tá planejando alguma coisa. Você já tá estranho aqui, né? É, ele sempre faz isso. Tipo assim, a gente já descobriu onde ele mora, já. Ah, agora pode ser que ele só queira ser nosso amigo. Você quer dar uma chance pra ele ser amigo nosso, alguma coisa assim? Não. Vamos ver, cara. Eu tenho certeza, eu tenho certeza que a gente aqui não vai querer brincar com ele. Por quê? Lembra da outra vez que a gente começou a brincar com ele? Ele estragou a nossa brincadeira chamando a Sofia pra conversar. E toda vez ele vem com um papo desse de querer chamar a Sofia pra conversar, que quer namorar com a Sofia. É, já falou duas vezes. Entendeu? Então vamos continuar brincando a gente aqui? Deixa ele pra lá, entendeu? Ele sempre enche o saco. Eu já não aguento mais ele. Ah, nem eu. Eu já não aguento mais esse fã maluco que chega pra atrapalhar essas brincadeiras. Até em casa e até no parquê. Não, ele já invadiu a casa, a nossa casa. Posso? Entendeu? Quer brincar com a gente o tempo todo. Ele é muito doido, ele é muito doido. Vamos continuar brincando a gente? Deixa ele pra lá. Vamos, deixa ele pra lá. Vamos lá. Foi. Calma aí, galera. Antes de continuar o vídeo, eu e Vinícius, a gente tem um recado pra dar pra vocês. Galera, eu e o Gabriel, a gente tá jogando muito na BC Games. Pra quem não sabe, a BC Games é um site de apostas incrível que eu e meu irmão, a gente tá jogando o tempo todo. E tem vários jogos na plataforma, tem o jogo da roleta, tem o Crash, tem o Double. Vários jogos irados pra você ganhar um dinheiro. E lembrando que esses jogos são para maiores de 18 anos e é um jogo de sorte, galera. Então você pode ganhar como você pode perder. Então fala o seguinte, vai no nosso comentário fixado aqui no vídeo. Clica no link lá, que você vai ganhar vários bônus na plataforma fazendo seu cadastro. Então, ó, clica no link e bora pro vídeo. Tamo junto. Fingir um nome. É isso. O nome vai ser Anderson. Yo soy Anderson. De la Espanha. De la Es... Caraca, mané. Um casaco listrado. Uma peruca verde. É isso. Então é isso. Eu vou ser Anderson. De la Espanha. E terrei um cabelinho verde. Neon. Tá bom então, Pepe. Foco. Eu posso chegar lá falando que eu vim visitar meus parentes no Brasil. Que yo soy de la Espanha. Tá bom. Ok. O bom é que verde combina com o Brasil. Vai ficar legal. Agora é só. Vamos me preparar. Aí. Vai dar certo, Pepe. Eu sei que eu vou brincar com eles. E talvez... Vai que a Sofia se apaixona pelo... Anderson de la Espanha. Vai que de ouvir o Anderson Caliano de la Espanha. Ia ser louco. A peruca... Ok. Tô pertinho. E o casaco xadrez. Como ninguém viu minha blusa... Tudo tranquilo. Tudo favorável. Pera aí. Bom, eu tô aqui... Ah... O óculos. Deixa eu aguentar aqui a blusa. Que eu tenho que parecer um espanhol. Um decente espanhol. De cabelito verde. Só esconder meu casaco. É só esconder meu casaco. Fica aí. Só que aí. Cabelinho. Pá. Agora... Vamos para a altinha. Com Joe Anderson. Anderson de la Espanha. Vai, vai. Joga aí. Você joga mal mesmo, hein? Você que joga, Viníci. Joga muito mal, hein? Joga muito mal, hein? Brasil. Ah, e você quer jogar com a gente? Eu posso. Eu gostei do seu cabelo. É? Diferente, né? Seu cabelo diferente, maneiro. Maneiro. Claro. É natural. Só o verde que ser espetado. Ah, tá. Eu acho que eu te conheço de algum lugar, né? É, também tá me conhecendo. Você tá muito familiar pra mim. Eu acho que eu te conheço de algum lugar. Eu não. Isso é a primeira vez em Brasil. Ah, é a sua primeira vez no Brasil. Bem-vindo, então, né, galera? Bem-vindo, bem-vindo. Eu quis estar bem patriota, como dizem aqui. É isso, patriota. Ah, é isso, é isso. Verde. Entendeu? É, você joga futebol? Joga aí pra gente ver. Faz mais baixadinhas, então. Faz mais baixadinhas pra gente aí. Eu não jogo muito futebol. Eu danço. Ah, você dança? Dança pra gente ver. Então dança pra gente ver, então. Uno, dois, três, vamos! É isso? Ah, 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 ah a cara de um garoto que tá aqui no condomínio e ele é chato, sorte que você não é ele. É, você é legal. Tem um garoto aqui no condomínio, vou te contar um segredo, hein Anderson? Conta-me esse segredo, Benito. Tem um garoto aqui nesse condomínio que ele é chato demais. Muito chato, ele é maluco. Ele perturba a gente demais, porque o nome dele é Pedro Paulo, não sei se você conhece. Pereira Pinto. Você vai ver, é um garotinho de óculos passando por aqui. Acho que bom que você não usa óculos, né? É, sim, eu não uso óculos. É, que bom que você... Como é que é a dança que você fez? Como é que é a dança mesmo? Ó, primeiro. Vamos! Vai! Vamos! Vai, vai. Uno pra cá. Uno pra cá. Uno pra lá. Uno pra lá. Ai, eu acho que é brinco. Ai, entendi. É um passo livre. Passo livre. Você passa o que você quiser. Entendi. O que você faz? No Brasil, eu vejo que em redes sociais, as pessoas fazem uma coisa chamada... Alguma coisa. Jogadinha! Como é que é? Como é que é? Como é que é? No meu país, eu não tenho jogadinha. Tenta. Tenta aí, pô. Fazer uma... É... Puxa. É... Puxa. E... Ah, tá bom. Ô, Pedro Paulo, quer dizer... É... Eu só vou conversar com as minhas irmãs já pedi ali. Ô, tu seras irmãs? Pode brincar com a bola. Nós somos gêmeos, gêmeos, gêmeos. Qual é o teu nome? É... Tu nome? Vinícius. Tu nome? Mariano. Tu nome? Sofia. Oh, muito prazer. Prazer, prazer. Cara, você é idêntico com o garoto chato que perturba a gente. Você é igual. Nossa, eu tenho cara de barreleiro. Eu cheguei ontem, de la Espanha. Então, vamos ali começar. Vamos começar aqui. Pode brincar com a bola. Fica jogando bola aí. Pode ficar aí. Ó cá, ó cá. Adeus. Até lá. Pode só conversar com as minhas irmãs rapidinho aqui. O que é que o Pedro Paulo tá fazendo? Ele acha que colocou uma peruca e trocou de roupa. E a gente não percebeu. A gente não percebeu. Tem um sotaque diferente. Ele é maluco, cara. Ele é doido. Gente, o que é que vocês acham? A gente tirar a peruca dele. E tipo, desmascarar. Desmascarar ele assim, por tal. Cara, será que ele realmente tá acreditando que a gente tá caindo nessa? Do jeito que ele é, não duvido nada, tá? Eu acho. Ele é doido. Eu acho que a gente pode. Eu acho que a gente pode, ao fim, netar um pouco ele. Tipo, assim, falar algumas coisas do Pedro Paulo. Ah, boa. E ver o que ele vai fazer. Você viu que eu cheguei e falei assim, pô, tem um garoto aqui do condomínio que é muito chato. Já falei assim, né? E ele não falou nada. Ele falou, ah, tem um cara de brasileiro. Barreiro, 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 barreiro. Só sei que esse sotaque aí, ele tá muito engraçado. Vamos continuar fingindo que a gente tá acreditando. E depois a gente tira essa peruca de cabelo falso. É isso. Tô doida pra puxar isso. Porque, tipo assim, eu acho muito engraçado. Só porque a gente não deixou ele brincar com a gente, ele veio com uma peruca e acho que é assim. Acho que pode brincar com a gente. Até parece que a habilidade dele melhorou. Só porque ele colocou um disfarce, entendeu? É. Aí, Arano. Vamos lá falar com ele, senão ele vai começar a desconfiar que a gente tá conversando sozinho aqui. Oi, Pedro Anderson. Oi, Pedro Anderson. Oi, Pedro Anderson. Anderson. E aí, vamos jogar futebol? Futebol. É, é. Você é bom? Mostra as suas habilidades aí. A gente tá doido pra ver. Em Brasil, se diz altinha. Isso. Joga aí, joga aí. Vamos ver. Joga aí pra te ver. Baixadinha. Nossa, você é muito bom. Bom, cara. Nossa, ele parece que o Pedro Paulo joga muito bom. Mas o Pedro Paulo é horrível. É horrível. Ele joga muito mal, cara. O Pedro Paulo é que é amigo nosso. Sabe o que eles falam se parece com você? Ele é horrível no futebol. Ele é horrível. Mas é o quê? Digo, ele é horrível. Ele é muito ruim. Não sabe nem pegar na bola direita. Ué, aconteceu alguma coisa aqui que seu sotaque mudou. Meu sotaque é espanhol. Só porque eu falei que o Pedro Paulo é horrível no futebol, aí seu sotaque mudou. Ele não falou nada errado. Cara, eu tô... Deixa eu ver aí. Acabei de ver que tem um negócio estranho aqui em cima. Não, não, não. Tem um negócio estranho. Calma aí. Calma aí, calma aí. Não errei o meu cabelo. Deixa eu ver seu cabelo aqui. Então é você, Pedro Paulo. O Pedro Paulo, para com isso aí. É, pode parar de sotaque. Ah, a gente nem pode mais brincar, mas hoje em dia, hein? Essa galera aí que faz YouTube. É, já decide de mascarou. Onde é que você arranjou essa peruca, hein? Eu achei ali no mato. Me devolve. Você tá achando o quê? Que ia colocar um disfarce e ia poder brincar com a gente assim? É, eu tô achando que é fácil? Toma. Ai, ai. Que sotaque é esse? De onde você tirou esse sotaque, maluco? Da internet. Da internet. Sim, da internet. Tá, pode falar normal. Você achou realmente que a gente caiu nesse negócio seu? Sim. Ah, mas acho errado. Eu achei que eu podia ser amigo de vocês se eu fosse pra pessoa. Só nesse ano de novo. Agora eu fiquei até com pena do Pedro Paulo. Ah, Pedro Paulo. Pedro, olha. Desculpa. A gente gostou desse seu personagem aí. A gente foi engraçado, gente. A gente achou engraçado. É, engraçado. Eu achei. Vamos deixar ele jogar bola com a gente hoje? Vamos. Só hoje. Só hoje. Eu acho que ele pode brincar um pouco mais com a gente. Ele pode brincar mais com a gente a partir de agora. Valeu a criatividade. Eu juro que eu nunca mais vou enxergir a casa de vocês. Eu juro que eu nunca mais vou enxergir a casa de vocês. Então, fechou. Gostei. Vamos jogar. Gostei. Eu juro que eu nunca mais vou criticar vocês. Tá bom. Critiquei até algumas vezes, porque crítica tá bom pra construção pessoal das pessoas. Tem jeito. Depende de uma crítica construtiva. Exatamente. Então tá bom. Então você vai jogar bola com a gente. Não precisa fazer nenhum personagem aí pra poder jogar bola com a gente. Então vamos jogar. Vamos jogar. Vai. Vamos ver se é bom. Vamos ver se é bom mesmo. Joga aí, joga aí. Vai, querido Paulo.